Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Que eu amo Com vocês, o internacional O showman O grande Esplêndido Alexandre Pires Alexandre Pires Tô fazendo amor Com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre O que o corpo faz Nem sempre Tanta solidão Quase me enlouquecer Vou falar que amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for Com toda emoção A verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei E a emoção foi embora E a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem me amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que o amor só se mede depois do prazer Fica dentro do meu peito Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Canta gente, vai Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É seu nome que eu chamo É o nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu chamo Fica dentro do meu peito E sinto uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade Amo, 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 amo Amo, 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 amo Quando o desejo vem É teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Que eu amo Você que eu amo Alessandro e Pires